Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Lázaro Luiz Zamerov, nasceu em 15 de dezembro de 1859, em Bayouistok, na Polônia, então anexada ao Império Russo. Desencarnou em 14 de abril de 1917, na cidade de Varsóvia, Polônia. Lázaro Luiz Zamerov era filho de Rosária e Marcos Zamerov, criterioso professor de Geografias e Línguas Modernas. Bayouistok era uma cidade retalhada por diferenças políticas, religiosas e linguísticas. Falavam-se ali quatro idiomas, o polonês, o ietish, o russo e o alemão. E o menino Lázaro assistia a discussões e contentas que, geralmente, terminavam em lágrimas, sangue e até mesmo em mortes violentas. Essa impressão terrível não mais se apagaria de sua mente. Por isso, desde criança, ele acalentou o sonho de criar uma língua através da qual as pessoas de sua cidade e do mundo inteiro pudessem se entender. Zamerov aprende vários idiomas, além dos quatro de sua cidade. Aprendeu latim, hebraico, francês, grego e italiano, entre outros. E ainda, dinasiano, em 1878. Elaborou a língua universal, aquela que viria a ser a predecessora do Esperanto. A família, Samerov, mudou-se para Varsóvia e, terminando o ginásio, ele foi mandado para Moscou, onde iria estudar medicina. Durante o seu afastamento, seu pai, prudente e rigoroso, preocupado com o futuro do filho, queimou os manuscritos sobre a língua internacional. Ao regressar à casa paterna e dar-se conta do ocorrido, Lázaro passa a reconstruir pacientemente todo o seu projeto. Só depois de experimentos exaustivos e comprovações minuciosas com os estudos da gramática e vocabulário intensamente vividos e testados, foi que considerou pronta a sua obra. Traduziu para o Esperanto grandes obras da literatura mundial, entre elas, a Bíblia, Velho Testamento, Hamlet, de Shakespeare, e estava nessa época com 28 anos de idade. Finalmente, em 26 de julho de 1887, com o auxílio financeiro de seu futuro sogro, Lázaro Luiz lança o Esperanto para o mundo. Através de uma pequena gramática em russo, a Língua Internacia de Autoria do Doctoro Esperanto, pseudônimo que na nova língua significa, doutor que tem esperança. O pseudônimo, com o decorrer do tempo, passou a ser usado para denominar a própria língua, Esperanto. Sem deixar a profissão, já médico, oftalmologista, formado, Lázaro trabalhou adorosamente na divulgação da língua internacional. Só depois de concluída e editada, sua obra é que casou-se com Clara, com quem teve três filhos. Em agosto de 1905, Lázaro vê o seu ideal se concretizar no primeiro congresso universal da Esperanto, na França, onde se reuniram centenas de pessoas de vários países, comunicando-se em uma língua única, durante os seis dias do evento. O criador da Língua da Fraternidade ainda compareceu a outros oito congressos universais, fazendo discurso em quase todos eles, viajando às custas de suas próprias finanças, com dificuldades, mas nunca se aproveitando do seu prestígio. Lázaro foi um verdadeiro universalista, pacifista e pensador, que lutou contra toda espécie de intransigência e intolerância. Sua vida foi descida de sacrifícios, abnegação e devotamento. Por tudo isso, pela sua vida, Lázaro Luiz Samerobe está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.